E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 148 do ENEM de 2018 PPL. Dois amigos abriram o restaurante e no primeiro ano o custo total com as despesas do restaurante chegou a 250 mil reais. A receita neste ano foi de 325 mil reais, obtendo assim um lucro de 75 mil reais. Diferença entre a receita e o custo total. A tabela representa o custo total e a receita dos 5 primeiros anos. Então temos aqui a nossa tabela dos custos totais e receita dos 5 primeiros anos. De acordo com a tabela, a média anual de lucro em milhar de real ao longo dos 5 anos é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a média, todo mundo aí sabe calcular a média. O que a gente faz? A gente pega todos os valores e divide pela quantidade de valores. Mas se liga na dica, o que a gente tem que fazer? A gente quer uma média anual do lucro. O que é o lucro? O lucro é a receita reduzida com o custo. Então eu vou fazer todas as receitas menos o custo, vou obter assim o lucro e no final eu vou conseguir fazer a média. Então vamos lá. Médio vai ser igual a 75. Por que 75? Porque eu já sei que o primeiro ano aqui é 75. Então o primeiro ano eu já sei que é 75. Mas eu vou ter aqui 270 que é o custo e 355 que é a receita. Então 355 menos 270. Isso é 85. Então eu vou ter aqui mais 85. Beleza. No terceiro ano eu tenho aqui 350 de receita e custo de 290. O lucro é 350 menos 290 que é 60. Então mais 60. Beleza. Quarto ano. 365 menos 280. 65 mais 20. Isso fica 85. Então mais 85. Beleza. E no quinto ano 305 menos 60. Isso é 45. Então mais 45. Tudo isso dividido pela quantidade de anos. Quantos anos são? 5. Então eu vou ter que média é igual. A soma disso daqui, a soma é 350. Se você somar tudo vai dar 350. Divide por 5. 350 dividido por 5 é 70. Então essa é a nossa média de lucro. Que no caso é a nossa alternativa B. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários. Com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações. Para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho